O Canal Livre está de volta, hoje estamos recebendo o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Presidente, na sexta-feira, o país amanheceu assustado com um vídeo gravado. Num primeiro momento parecia um esquete de humor, mas depois quando a gente foi percebendo exatamente do que se tratava o conteúdo, foi notando a gravidade daquilo que foi disseminado pelo secretário de Cultura, o equivalente a um ministro de Cultura, não há mais o ministério, mas ele é secretário da Cultura. Na medida que foram sendo encontradas semelhanças entre o discurso dele e do Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, a música usada, trechos de Wagner, que era o compositor preferido de Hitler, aquilo causou um espanto enorme, um choque mesmo no país todo e, aparentemente, no presidente da República também, que poucas horas depois anunciou a demissão do Roberto Alvim, dizendo que reiterava repúdio às ideologias genocidas e que manifestava irrestrito apoio à comunidade judaica. Como é que o senhor recebeu aquela notícia na sexta-feira? Primeiro, é algo que choca, é inacreditável imaginar que alguém, principalmente uma pessoa que ocupe um cargo exatamente na área de cultura, tenha a capacidade inaceitável de fazer este tipo de postagem. Eu, de imediato, soltei uma nota também repudiando exatamente essa postagem e estabelecendo que ela era extremamente ofensiva ao povo brasileiro, à nação brasileira e, em especial, à comunidade judaica, que todos nós sabemos foi a grande vítima do Holocausto. Presidente, você não acha que isso pode ser também um sintoma de que essas ideias andam germinando por aí na sociedade e tal, que é preciso todo mundo ficar de olho nisso? Eu penso que talvez seja uma minoria, e com certeza é uma minoria, não só no Brasil, mas no mundo, e que nós temos que repudiar. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, num caso histórico, conhecido como o caso Irlander, que era um escritor que defendia exatamente as teses nazistas e que se discutiu, então, a proibição, a proibição da obra. Inclusive... Isso não é censura, porque ele produziu a obra anteriormente, só que era uma obra que estimulava exatamente esse tipo de extremismo de imaginar alguém escrever, que é possível, isso no caso do Irlander, de escrever que é necessário exterminar e defender o genocídio de uma outra etnia. Inclusive, existe no arcabouço legal brasileiro, a lei anti-racismo de 1989, a menção explícita, a suástica, quer dizer, então existe na normatividade jurídica brasileira a referência ao nazismo, como, vamos dizer assim, a simbologia histórica da barbárie, quer dizer, então acho que parece muito simbólico isso. Mas nesta linha, o senhor deu uma entrevista agora, essa semana, semana que passou, sobre a democracia brasileira, quer dizer, a força, as instituições, o senhor tem investido muito num tema do diálogo institucional, um mês atrás você falou do pacto, enfim. O senhor vê esse episódio do Roberto Alvim como uma expressão da força da nossa democracia, exatamente na linha do seu argumento ou na direção contrária, quer dizer, o senhor vê, se fala muito sobre risco democrático, se falou muito em 2019 sobre risco democrático no Brasil, como é que o senhor avalia, assim, a partir desse episódio, à luz do que aconteceu no primeiro ano do governo Bolsonaro, a qualidade da nossa democracia, a autonomia das instituições, o funcionamento das instituições brasileiras? Vamos pegar rapidamente um perfil histórico. Constituição de 88 é promulgada quando você tinha um, o Brasil tinha um governo de centro, ganha na sucessão centro-direita, colo, depois vem um centro com um pouco de apoio na direita e um pouco de apoio na esquerda, Fernando Henrique Cardoso, oito anos, depois vem um governo de centro-esquerda com apoio da extrema esquerda, presidente Lula, oito anos, depois vem uma continuidade, aí já com os apoios parlamentares que tinha obtido ao longo do mandato de centro, o presidente Lula faz a sucessora que também se reelege com esse apoio de centro. E aí vem o impeachment, houve o impeachment do Collor, houve o impeachment da presidente Dilma, aí vem o presidente Temer. Na sucessão do presidente Temer, ganha a direita com apoio da extrema direita. Então, o que eu disse e digo e repito aqui, eu disse em outra entrevista, o Brasil passou por todos os espectros da política e passado um ano de governo Bolsonaro, nós podemos dizer um país que consegue conviver institucionalmente com os vários espectros e visões políticas mostra a força das suas instituições, mostra a força da Constituição de 1988, que não é perfeita, tem os defeitos dela. Eu mesmo já critiquei publicamente alguns temas, como, por exemplo, matéria tributária extensamente disciplinada lá, que leva a uma litigiosidade e uma insegurança financeira empresarial. Pois bem, com todos esses espectros, tendo passado e já com um ano de governo Bolsonaro, nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que uma demissão como essa mostra o compromisso das instituições e com o Estado e com as pessoas que estão chefiando essas instituições, tanto que o presidente demitiu este cidadão. Presidente, voltar numa questão do bloco passado, sobre extrapolar limites. O senhor até citou uma frase, o judiciário julga o passado, porém, em determinado momento, o senhor junto com o ministro Alexandre de Moraes, se eu não estou equivocado, houve a instauração no Supremo do inquérito das fake news. O senhor, inclusive, era vítima, o Supremo também. O senhor foi muito criticado com relação a isso, de extrapolar o limite do Supremo Tribunal Federal. Se o judiciário julga o passado, não houve ali uma clara demonstração de se extrapolar os limites, os muros do Supremo Tribunal Federal, ou do judiciário, a instauração desse inquérito? Aliás, nem sei como é que ele anda, se o senhor poderia atualizar esse inquérito. O inquérito está sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, eu não tenho o detalhamento de como é a atual situação. O que o ministro Alexandre tem feito? Se apura determinado ataque que é ofensivo ou até que visa atentados. Se apura aquilo e se manda para a polícia, se manda para a Procuradoria-Geral da República e ali vai para os órgãos institucionais tomarem as providências. Segundo, o inquérito está previsto no Regimento Interno do Supremo. Neste texto do Regimento Interno, ele foi feito na época da Constituição de 1969 e preveu o regimento com força de lei. Então, tem fundamento legal. Se houver um crime ou um atentado contra a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados tem até a sua polícia, coisa que o judiciário não tem. Tem a polícia legislativa. A questão é investigada dentro e pela polícia legislativa. O Supremo, neste caso, criou o inquérito exatamente para defender o Supremo, não de críticas, que críticas são legítimas. Não de pessoas nas ruas criticando o Supremo Tribunal Federal, tanto que o inquérito nunca entrou nessas questões. É aquele movimento que, às vezes, ocorre até na Deep Web, organizando atentados ou campanhas difamatórias e canuniosas. Veja, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes. Quantas ações ele já não ganhou de indenização porque faziam ataques mentirosos contra ele? Presidente, agora um outro lado da questão, que é a voz das ruas cercando o Supremo. Como é que o presidente do Supremo lida com a voz das ruas? Até que ponto elas interferem, de alguma maneira, nas decisões do Supremo? Eu me lembro de um grande debate que teve no plenário, quando um ministro dizia para o outro, vá às ruas, Excelência. E ele dizia, o senhor é que precisa ir às ruas e tal. Quer dizer, as ruas presentes ali, consideradas como um elemento, um estímulo importante. Pergunta, até que ponto uma Suprema Corte deve escutar? Exatamente, eu quero saber se o presidente do Supremo, se o ministro do Supremo é uma figura inteiramente isolada, ele e a Constituição, ou se ele está ouvindo aquele zumbido em volta e como é que isso interfere? Evidentemente que o olhar das ruas, o olhar da sociedade deve ser levado em consideração. Mas, entre o pacto fundante da Constituição e o interesse imediato da sociedade, o juiz constitucional deve seguir o pacto fundante. Porque senão nós teríamos uma constituinte permanente. Imaginem viver sob uma constituinte permanente. O povo saiu na rua, então vamos mudar a maneira das regras do jogo. O povo está revoltado porque houve um determinado crime. Vamos autorizar linchamento, pena de morte, se a Constituição o veda? Então eu digo sempre, o juiz muitas vezes, e eu já deliberei, muitas vezes contra minhas convicções pessoais. Por quê? Porque minhas convicções pessoais, em determinado idade do caso, não eram compatíveis, não eram compatíveis com a Constituição. Um exemplo, recentemente deferi a liberdade de expressão de um dado vídeo que está numa rede de streaming. E esse vídeo, ele aborda de uma maneira satírica a história de Jesus. Eu sou católico apostólico romano, tenho um irmão padre, tenho prima freira, tenho um tio monsenhor já falecido e fui educado daquela forma de ir à missa todo domingo. Eu ando com um terço, um rosário no bolso, e não trouxe aqui porque eu vim no programa, mas eu ando com ele. E, no entanto, eu julguei porque dentro da Constituição era a liberdade de expressão prevista. E assim o juiz tem que agir. Ministro, o senhor tem um minuto para se despedir de quem está nos assistindo. Olha, eu primeiro agradecer, Fernando Mitri, a todos que me entrevistaram, a Rede Bandeirantes, a Bande, pela oportunidade de estar aqui nesse diálogo franco, aberto, liano, esclarecendo pontos importantíssimos da participação do Supremo nos últimos anos e, em especial, na nossa gestão à frente do Supremo, que vai até setembro desse ano. Eu que agradeço e desejar um grande ano à sociedade brasileira. Desejar que nós possamos ter um ano em que o emprego volte a crescer, que a economia volte a crescer, que nós possamos resolver esses problemas, por exemplo, da leniência, e avançarmos nisso para darmos para a sociedade brasileira aquilo que é a função do Estado, a dignidade do cidadão e da sociedade. O Canal Livre de hoje chega ao fim. Eu agradeço a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, também dos jornalistas Fernando Mitri, Rodolfo Schneider e do cientista político Fernando Schiller. Boa noite e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto